O baile da revanche é uma resposta a corações partidos nossos, na verdade. Eu estava arrasada emocionalmente e aí no dia seguinte eu encontrei com a Bruna, que a gente ia fazer um trabalho juntas. Finalmente a gente conseguiu trazer essa ideia de a festa de depois do Pé na Bunda, a festa que ninguém nunca comemora, o momento em que todo mundo precisa de ajuda, e que todo mundo precisa estar melhor, e que todo mundo precisa se sentir pertencendo a algo maior. E esse algo maior é a música, esse algo maior é a dança. Eu acho que agora é a hora certa do baile, até para entender e desapegar, porque a melhor revanche é um amor leve, é ser livre. O baile nasceu bloco e para mim tem que ser até fora de época, porque todo mundo precisa ir à desforra algumas vezes e o baile é sobre isso. Você pagou contradição, a quem sempre lhe deu a mão, Você pagou contradição, a quem sempre lhe deu a mão, o baile na viva, é ser livre,